Para você que sente que sua rotina é desenfreada, que acorda cedo, dorme tarde, que sempre tem aquela sensação que está atrasado, que não tem tempo para mais nada e que mesmo assim tenta aproveitar o máximo no dia a dia? Para você, o Hospital Adventista de Manaus preparou a série A Ciência do Descanso. Em cinco episódios, os especialistas explicarão a importância dessa pausa que representa a interrupção das atividades e que renova e reconstrói a vida. Não é por acaso que pela primeira vez esse ano, a Associação Americana do Coração incluiu o sono na lista Lives Essential 7 ou lista de prioridades essenciais da vida. O que é o descanso para você? Descanso é simplesmente uma boa noite de sono? Os especialistas têm as respostas. O descanso é um estado em que o seu corpo passa por um processo de recuperação de toda a atividade que ele implementa normalmente. Hoje a sociedade moderna tem uma cobrança gigantesca no alto nível de produtividade. E isso tem feito com que as pessoas trabalhem mais. A vida moderna só tem trabalho, né? E as pessoas trabalham desesperadamente para cumprir metas. Mas a questão da pausa vai ser importante por quê? Porque nesse momento em que eu vou estar equilibrando as minhas cobranças do meu dia, eu vou estar me acalmando. Aliás, descanso, dá pra gente até entender melhor, né? Des é o contrário, né? É uma forma negativa do cansar. Então, descanso é você repousar, é você parar, cessar, desestressar. Com a correria do dia a dia, com as cobranças do dia a dia, tem se esquecido da importância da qualidade de vida. E isso tem prejudicado diretamente na saúde das pessoas. Agora, descansar não é só dormir, né? Tem o descanso mental também, de lazer, da higiene da nossa mente, né? A gente sabe que, na verdade, o descanso é muito mais do que o sono. O sono é um dos componentes do descanso. O descanso, na verdade, seria a gente desfocar a nossa mente para aquele estágio de alerta que a gente passa durante o dia, durante a semana, durante o ano. O que seria, por exemplo, o descanso para o meu aparelho digestivo? Seriam as horas que eu passo em jejum, que ele não tem que estar produzindo uma quantidade aumentada de líquidos digestivos, ele não tem que estar se movimentando para que aquele alimento percorra o caminho correto. Então, o que é descanso para um determinado aparelho do corpo, talvez não seja descanso para o outro. É importante nós entendermos que, para descansar, é preciso, de alguma maneira, estar cansado. Então, aí sim você consegue descansar plenamente. Então, eu posso descansar o corpo, eu posso descansar a mente, e às vezes, um trabalhando, descansa o outro. Então, o descanso, ele seria classificado como um estágio em que há um relaxamento da mente, em que ela pode processar outras atividades que não aquelas do nosso dia. O descanso pode vir durante o sono, o descanso pode vir durante a nossa pausa semanal, o descanso pode vir durante a nossa pausa a cada 12 meses. Eu posso descansar a minha mente fazendo algo diferente, fazendo uma leitura, uma meditação, lendo o salmo. Quem sabe, até fazendo uma oração, estou descansando a minha mente daquelas ocupações e até preocupações habituais. Ele não necessariamente é um repouso completo, mas ele é realmente um renovar de forças para o organismo. A importância do descansar é exatamente porque o nosso corpo precisa de pausas, para que ele se reconecte, para que ele entre em equilíbrio. Para dedicar-se somente à família, a Deus, a atividades que te deixem, na verdade, com a mente livre e desocupada, para que possamos enfrentar uma nova rotina de trabalho. Se a gente mantiver isso sem uma interrupção, isso, biblicamente, é mostrado que há danos para a gente. Muita gente encara, por exemplo, como descanso para espairecer da semana, um fim de semana cheio de substâncias tóxicas. Por exemplo, eu posso dizer que eu estou descansando num churrasco com muita bebida alcoólica, então isso não é descanso. E no próximo episódio da série A Ciência do Descanso, conheceremos os benefícios que o descanso pode nos proporcionar. Não perca!